Fala, Capitão, o que você está falando aí mesmo? Mano, como é que o cara lavou essa moto? Mano, a moto começou de fábrica agora, filho. Não vai te brilhar. Que isso? Quem lavou essa moto aí? Foi um amigo lá de seropédica, o Igor. Tá de parabéns, meu parceiro. Caralho, tu não lavou, sempre puniu a moto dele, filho. O cara é bravo, viu? Ele puniu, não puniu. A moto saiu... A moto saiu... Saiu parecendo com o que, Capitão? Saiu parecendo que saiu da onde? Da fábrica, filho. Diretamente da roda. Foi mesmo. Comprou a moto hoje? Capivara! Olha lá, o Capivara está impressionando com a bichinha lá. Ele está no espelho, pai. Você é o espelho. Que empatinho aí. Você vai levar a sua lá ou não vai, Capitão? De onde você tem como dar um jeito nessa bichinha? O Capivara quer saber se tem como dar um jeito nessa cabrita aqui. Tem como dar um grau nela aí. Olha o galo, olha o galo, Capivara. Da três a lá... Ah, ah, ah! É muito legal!